Just surrender because you feel the feeling taking over It's fire, it's freedom, it's flooding open It's a picture in the pulpit and you're by devotion There's something breaking at the brick of every wall It's holding all that you know So tell me, do you want to go Where it's covered in all the color lines Where the runaways are brighter than night Impossible come true, it's taking over you This is the greatest show It's piscating, man, wait for me to see It's piscating, you know, it's recording We're here, Tiozão, we're here, Tiozão We're here, Tiozão, we're here You're here for the first time This is the channel Barbeiragem Posse de Caldas It's a channel that records routine Of the transit of the motoboy Motofilmador, we're here We're here, we're here We're here for another day of fight Another day of work Motoboy and the motoboy 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 Tem que correr atrás E correr muito Atrás do seu Seu pão de cada dia Pra levar pra sua família Né? com todos os riscos que nós corremos tem gente que fala assim tem lugar que a gente trabalha o cara fala assim é motoboy ganha demais tiozão motoboy é mordomia motoboy o cara chega sete horas e vai embora meia noite e meia tiozão esse cara ganha demais tiozão a gente realmente ganha bem acho que a gente deveria ganhar até mais pelo risco que a gente corre é tiozão se a gente ficar travado aí numa cama ninguém vai lá pagar o nosso salário se a gente não tiver registrado não então é por isso que a gente ganha bem bom polêmicas a partes aí esse vídeo aqui queria mostrar pra vocês aí que eu fiz mais um participei de mais um comercial que é o comercial do peppers delivery né lá onde eu trabalho e aí o pessoal da produtora lá quis colocar as imagens as primeiras imagens aí vindo da minha câmera né vendo a perspectiva de vídeo é do ponto do motoboy né olha como o motoboy tá chegando vou pegar as entreguinhas então olha aí ficou muito legal gostei muito de ter participado lá do comercial né que o da onde eu trabalho da onde da equipe que eu faço parte lá no peppers muito obrigado opa tiozão não cago tiozão por isso que é bom ter um freio bom né tiozão tira o dedo do nariz tiozão você tá tirando meleca aí bom então dá uma olhada no vídeo aí tiozão que eu fiz que eu participei né meu muito obrigado ao Rafael o patrão lá a Gabriela que é a irmã dele são os proprietários lá do peppers a todos os funcionários lá muito obrigado aí o pessoal da equipe da produtora ficou muito legal o videozinho vou encerrar esse vídeo aí só pra mostrar pra vocês como é que foi o comercial e se você precisar de marmitex tiozão tem a partir de 8,50 barato hein barato a refeição aqui em posto de carro da parte de 8,50 muito barato dá uma olhada aí como é que ficou é nóis vamos junto tchau tchau